O amor em crise Faz doer demais meu coração Como estou triste Prisioneiro desta solidão Fiz de tudo pra ficar Prometi te dar o mar e as estrelas Sem mesmo tê-las Viajei no mundo da incerteza Vai ser difícil Controlar meu próprio sentimento Pra te esquecer Sei que vou sofrer por muito tempo E o amor quando se vai Leva os sonhos e só traz a dor da gente Indiferente Meu amor eu fui inconsequente Sonho acordado Que um dia você vai voltar Mas que loucura Só fico tristeza em teu lugar E o meu mundo desabou Eu não sei aonde estou Nem o que sou Sem teu amor Acho que minha vida acabou Acabou Sem teu amor Acho que minha vida acabou Eu não sei aonde você vai voltar Mamãe Prove-se Oque-se Vai ser Obrigado.